Mestre Rosa, Anderle, Anderleus. Boa, boa, a ver se parece Você quer que tenha aí um tempo Se tiver fé com um carinho de potasa Isso nos diz o Senhor Se tiver fé com um carinho de potasa Isso nos diz o Senhor Eu lhe diria a das montanhas Muévete, muévete Eu lhe diria a das montanhas Muévete, muévete E as montanhas se moverão, se moverão Se mover a pílula, se moverão Se moverão, se moverão Boa, o que é o Cristo que se moverão Se moverão, se moverão Se tiver fé com um carinho de potasa Isso nos diz o Senhor Se tiver fé com um carinho de potasa Se tiver fé com um carinho de potasa Isso nos diz o Senhor Eu lhe diria a das montanhas Muévete, muévete Muévete, muévete Tu lhe diria a das montanhas Muévete, muévete E as montanhas se moverão, se moverão E as montanhas se moverão, se moverão E as montanhas se moverão, se moverão, se moverão E as montanhas se moverão, se moverão, se moverão Ele não era sombra, dele paro com dedo Ele era a forte e pedra o venha Ele éintérieur de Nazareno Heco primeiro, vem, o Espírito de Nazaret Ele road, vem, o Espírito, Senhor Eu te amo, vem, o Espírito Santo Glória, glória, Espírito Santo, e esse sim que dá poder, e esse sim que dá poder, e esse sim que dá poder, e esse sim que dá poder. Ai que eu me sinto que te gostei, de la cabeça dos pieds, ai que eu me sinto que te gostei, de la cabeça dos pieds, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ao que eu me sinto que te gostei, de la cabeça dos pieds, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus te espera, Deus te espera, Deus te espera, Deus te espera, como la salida, como la salida, como la salida, su salida levantará, caminará y Deus te enganchará. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, a Jesus te ama. Os que amam, os que amam a Jesus Os que amam, os que amam a Jesus Os que amam, os que amam a Jesus Como na escala, como na escala Sus caras levantaram Como na escala, como na escala A CIDADE NO BRASIL 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 E não tem que dizer, de fato, em certo modo, segundo os nutriólogos, todos devem ter uma dieta específica. Então, todos precisam, alguns precisam mais de algo, outros precisam mais de uma coisa, pode ser uma pessoa necessita um pouco mais de carne, outra pessoa necessita um pouco mais de água, não sei. Cada pessoa é diferente, certo? Porque todos somos diferentes, certo ou não? Ninguém é igual. Em caminho discipulado, porque todos estamos por esse caminho discipulado, a dia do Padre Beto, a quem estamos seguindo? A quem? A Jesus. A Jesus, exatamente. Não estamos seguindo ao Presidente do mundo. Não estamos seguindo, nem sequer ao Padre Beto, nem ao Padre. Nuestro maestro é Jesus. Somos seguidores de Jesus. Tem que ter presente isso para compreender o seguinte. Se nós, verdadeiramente, nos sentimos discípulos de Jesus, devemos compreender que é parte de nossa vida o caminhar discipulado. É a dizer, o que hicieron os discípulos de Jesus? Que dizem os irmãos da igreja? Dizem os irmãos da igreja? Dizem os irmãos da igreja, quando Jesus nos levou, deixaram todos e nos... Seguiram. Seguiram. Seguiram, como lógica, compreende-te, caminhar. Não nos seguiram de na vista até que nos perdieron, Sino que levaram todo e caminaram junto a ele. Então, nesta dieta bicicleta, encontramos quatro alimentos ou quatro circunstâncias que nos permitem viver de maneira correta este caminho bicicleta. Então, eu vou mostrar, em geral, primeiro, e eu dou uma dúvida. O primeiro é a informação. O segundo, a formação, ou informação, formação, revelação e transformação. O primeiro, a formação. O segundo, a formação. O terceiro, a revelação. E o quarto, a transformação. Que se descende em diagrama. É um dia que vocês vão começar a viver como discípulos de quem? O terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro é a informação. Quando nós ouvimos o termo informação, podemos pensar, depois do que a mente, faz referência a algo teórico, a um conhecimento. E é precisamente importante que nós, como servidores de Jesus, entendemos que Jesus transmitiu a seus discípulos certas enseñanças, ou seja, ou seja, E esse ativado, E o terceiro, E, 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 Não é simplesmente dizer as coisas assim como assim, se não é precisamente Jesus, o seu propósito é transmitir o mensagem, como nós chamamos o evangelho, a boa notícia, a todo o que esteja disposto a escutar, porque, ao final de cuentas, Jesus não obrigou a ninguém a escutar. Dizem o evangelho que chegava de numerosos lugares, de todas as tierras, a escutar a esse galileiro. E os primeiros que tinham que escutar, quem era? Os discípulos, exatamente. Depois, por que também venia? Como que o certo repíramo de Jesus, quando os discípulos le diziam, explícanos o que quisiste dizer. E Jesus, como... Há uma parte do evangelho que não me lembro de quem, mas dizem que Jesus, na verdade, tem a mente tão empolgada. Casi, casi, dizem que a verdade, tem a mente tão tonta, que não chegam a compreender. Não é porque Jesus quer aderir, mas é que Jesus se sorprende. Talvez dize as coisas tão claras, mas temos o coração e a mente. Então, o primeiro passo é a informação. Jesus transmite certos conhecimentos, certas verdades, certas ensinamentos a seus discípulos. E no evangelho encontramos um simples de eles. Por exemplo, o Padre nosso, quando os discípulos le dizem a Jesus, Maestro, enséñanos a orar, como qual é o bautista ensinou aos discípulos? Que hizo Jesus? Ele está dizendo, nos informa, Deveis orar assim. E já quando fazemos orar assim, vamos a orar assim. Agora, qual é o segundo passo? Formação. Formação. Está bem. Já passamos da formação a formação. Formar, que quer dizer? Que piensam quando uma escuta a palavra formar? Formação. Imagina, vocês conhecem a... a plastilina, não é? Morda a... Morda a... Morda a masinha, não é? Morda a... Quando dizem, vou formar uma figura com a masinha, que é? Que eu vou... manipular, morda, a modificar, não é? Bom, a formação precisamente consiste e essa informação que Jesus nos deu, é a dizer, esse conhecimento que o Maestro nos transmitiu, não se pode ficar simplesmente um conhecimento estágio. Não se pode ficar simplesmente me lo gravando na mente, porque inclusive o grande problema de muitos é que o que aprendemos simplesmente o levamos a uma simples memorização. Sim, mas de nada me sirve aprenderme as bien-aventuranzas, se não as convoco, em prática, ou melhor, se não deixo moldear a minha vida ao espírito das bien-aventuranzas. Não me sirve de nada aprenderme que Deus, que devemos aprender a perdonar a todos, um aprenderme o passagem em que Jesus me disse perdoe-me, até 70 meses de 7, mas em mim, não o dê-me, perdoe-me. Então, uma coisa é o teórico, a informação, mas Jesus sempre vai mais a Deus. Jesus não te invita a que te lo gravas, a que te lo memorizes, porque inclusive o sistema que estamos vivendo, e vocês não estão sabendo, agora com tudo isso, em clases de linha ou internet, parece que a educação se é limitada ou não simplesmente memorizar, os maestros, não todos, mas alguns que se limitam simplesmente, que lhes dizem aos jovens, aos jovens, aos jovens, aos jovens, aprendanse esto grave, ou de memória vai vir em um exame, e já se acaba. Mas quando os filhos, os jovens, os adultos também querem poder ir em prática, se vai retirar. Pois que nada mais que isso. Não serve de não aprender a recetar, se não aprender a cocinar. A recetar é um instrumento, mas ao final temos que fazer a comida, por assim dizer. Então, toda a importância ou o conhecimento que Jesus nos quer transmitir, ou nos transmite, devemos achar que se convierta em uma jerarquinha de valores que determina o estilo de vida de cada um de nós. Se eu, Milton, se eu, Flor, se eu, Socorro, se eu, Felicia, se eu, fulana, fulana, me aprendi, como me gravei, se me quedou muito presente, as inaventurasas, as invitaciones de Jesus amava a perdonar. Tenho que deixar me moldear, por isso que interpelou em mim. Deixar me moldear, deixar me formar, para eu ponerme em prática com os demais, e como? Por Jesus. Então, a formação consiste em que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos transmitiu, se deve convergir em uma série de criterios e valores que determina nossa vida dificuldade. E, depois, precisamente, há que dar um terceiro passo, o penúltimo passo. Qual é? A revelação. Qual? A revelação. E acho que aqui podemos encontrar, inclusive, um probleminha. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é algo mesmo? Qual é uma conversa no ser deixado, intelectual é um exposto do alma com o amado essa é a revelação é deixar que nosso coração Deus se revele se manifieste essa é a revelação deixar que Deus se revele, se manifieste em cada um de nós e a gente esse tema toca algo muito muito especial que fala, por exemplo das experiências místicas eu acho que todos nós nos sentimos verdadeiramente como família emocionista somos ou não família emocionista? sim, é verdade? sim, é verdade? a família emocionista por menos nós temos a São Paulo de la igreja São Paulo de la igreja que é conhecido e chamado como o místico mais grande do sério do mundo é assim, teve experiências espirituales tão particulares tão particulares que se chamam com o que o que o que o que o que outra aqui também Santa I mítica também porque tudo e carismas muito particulares, muito concretos que Deus reconhecer. Mas há um ciclo de discípulos. Mas o importante da revelação é compreender que todos nós estamos chamados a ser místicos. Mas vocês podem dizer, mas... mas o homem como? Como pode ser eu mesmo? Porque podemos estar em um recorte e lhe ler a minha vida de sabão, ou um santajero de algum outro místico, como o Padre Pio, por exemplo. E leram sua vida e dizem, mas tudo isso que eles viviam, então eu vou aliviar. Mas não, a mística compreender precisamente Precisamente, no exercício de deixar que o nosso coração tenha encontrado com aquele que nos ama até o extremo. É deixar encontrar o coração. É abrir o espírito, aquele que nos ama primeiro. E quem é? Jesus. A mística não se entende como dones sobrenaturales, mas tem que ver a mística como a perdura do coração e do espírito a Deus, a Jesus. Dice, esta gracia não é exclusiva dos santos, mas de todo aquele que é interno, é a dizer, que é semente. Em esta dimensão e deixe-se iluminar por a luz do espírito. Essa é a pergadação. Deixar que Deus se manifeste em cada um de nós. De tal maneira, que ao viver dia com dia nosso encontro com o Senhor, nós também podemos ser verdadeiramente discípulos e mistérios. Bom, discípulos e mistérios, verdadeiramente mistérios. E, por último, o último passo, que eu quero dizer, é o cúlmen de tudo o que temos visto, é a transformação. E eu acho que isso entendemos a forma de hoje. Eu acho que todos entendemos que isso significa transformar, verdadeiramente. A transformação é a indicação do discípulo. E, por último, tudo aquilo que viveu, que aprendeu, caminhando com Jesus, ao serviço da causa do reino. É a dizer, toda a nossa preparação, tudo o que aprendemos caminhando da mão de Jesus, nos deve vir, nos deve invitar a viver um autêntico dinamismo apostólico. E, por último, a um atual, não pode ser simplesmente em algo estático. Não pode ser simplesmente em que, bom, já vivi meu retiro, estive muito bonito, me gostou muito o tempo, o tema me fez dormir, o sanitarismo me fez dormir, mas no final do cartelé. Mas, depois, quando eu sair daqui, me vou me casar com o assim. Não. Não. O que é que viver é uma invitação a uma transformação. E, eu acho que estamos precisamente em um tempo de cuaresma que nos invita também a uma técnica conversa. É a dizer, tudo aquilo, tudo isso que o Senhor hoje me deu a graça de conhecer, de viver, de experimentar, cada um nos abraça, cada um nos abraça, cada um nos abraça, cada um nos abraça. Eu não, a experiência de Deus não pode ser a mesma que a da do Senhor, que a da do irmão ou da irmã. Não. Cada um vive e experimenta a Deus em sua matura. Não. Mas isso que o Senhor me fez sentir, me fez viver, me fez aprender, me fez compreender, eu vou colocar em prática e atorir em minha vida, de tal maneira que eu puder transformar os parâmetros negativos que ele inventou. E o discípulo está chamado a cambiar o mundo. Por quê? Porque Jesus cambiou o mundo. Jesus cambiou o mundo de um Deus salvado, de um Deus castelador, é um Deus que praticamente não se estabelecia com o seu povo. Essa era a lei que às vezes tinha o povo de Israel, de Israel, com referência a Deus. Um Deus castigador, um Deus que é morto, um Deus servado. Jesus mudou tudo isso. Cambiou um parâmetro de cruz de uma maneira radical. E agora, graças a Jesus, sabemos que Deus é um Deus que? Amoroso, compasivo, misericordioso. Que nos ama? E únicamente. Se Jesus é o rostro do Padre, esse Deus que o povo de Israel não compreende em sua totalidade. Se Jesus é o rostro do Padre, que vemos nessa rostro? Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos chegar a ver uma passão, como um ato meramente cruel, cheio de sangue, cheio de dolor, cheio de tristeza, e até mesmo nos pode deprimir. A verdade? Eu acho que todos nós temos visto, e ainda temos visto essa película de A Pasão de Cristo. Portíssima. Mas o problema dessa película é que parece que nos cerramos simplesmente a da sangue, a dos golpes. que é uma representação muito real do que Jesus viviu. Mas não é esse mensagem nosso. O sentido de A Pasão não é simplesmente conhecer quantos latirazos conheceu Jesus, que decidiu Jesus, e qual a sangue de Ramón, mas não é ter, que é a totalidade do amor de Deus. E o diz São Paulo. A obra da Pasão de Cristo é a obra mais grande do divino amor. Então, se nós cantamos e entendemos, que como discípulos, Deus nos ama infinitamente, agrava que Deus subida, aí, não pode haver dúvidas, e tampouco pode haver titulados. Jesus nos invita a caminar muito bem, a ser discípulos, a informarmos, formarmos, revelarmos, e transformarmos em um artístico caminho psicológico. E em isso, irmãos, não tem que ter medo, porque também é muito humano pensar. Bem, porque quando vemos a vida dos discípulos de Jesus, sabemos que os discípulos também foram perseguidos, foram perseguidos, foram martirizados. Jesus, mas, 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 e, mas, 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 até o dia eu não tenho que ter se acabou o meu dia e a Deus mesmo me dijo e me disse minha comida estou contigo cada dia Senhor, tenho este problema Senhor, tenho esta dificuldade Senhor, tenho medo Senhor, sinto que a tristeza me aguda Senhor, sinto que como discípulo não te estou dando o melhor bom, Jesus me disse estou contigo todos os dias até o fim do dia e estou contigo, porque? te amo aqui que vamos porque podemos agregar outro punto outro ingrediente a esta dia eu acho que toda a preparação é precisamente para terminar no eixo central do amor amar a Deus amar a meus irmãos pero também deixarme amar por Deus deixarme acariciar ou como nos diriam deixarme animar por Deus deixarme acariciar até aqui todos eu agradeço sua atenção para esse tema espero que tenha sido tão largo espero que tenham podido compreender eu também tenho que poner em prática isso que disse porque não é que se quede simplesmente aqui se não há que poner em prática vamos o vamos a fazer sim o vamos a fazer sim muito 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 Aplausos 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 Aplausos